Um filho mandou sua mãe para um lar de pessoas idosas. Um dia, ele recebeu um telefonema. O estado de sua mãe é grave, por favor venha rápido. Quando o homem entrou no quarto de sua mãe, ela estava deitada na cama, à beira da morte. Ele perguntou. Mãe, o que posso fazer por você? Por que? Instale aparelhos de ar-condicionado aqui, porque no verão fica muito quente. E eu preciso de uma geladeira. Muitas vezes eu fico com fome e não tenho um lugar apropriado para guardar comida. O filho, muito surpreso, disse. Mãe, você nunca se queixou comigo sobre isso antes. E agora, quando você não tem muito mais tempo de vida, você decide me dizer tudo isso. Por que, mãe? Está tudo bem, filho. Eu consigo lidar com uma fome, com o calor e com a dor. Estou apenas preocupada com o seu conforto quando os seus filhos te mandarem para cá.